Tá na hora da previsão do tempo. Pois é, tá na hora de saber se vem mais chuvas por aí, viu? Ontem no final da tarde aqui em Três Lagoas caiu um pé d'água daqueles. E aí na sua cidade, choveu? Nossa audiência de Paranaíba, Brasilândia, depois conta aqui pra gente, viu? E olha, tá chegando mais chuva, viu? Mais calor. O calor não diminuiu, não. E a máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 34 graus. E nos acompanha aí pela TVC ou pela nossa live, né? Pode ver céu parcialmente nublado, um dia muito bonito. Porém, na parte da tarde tem previsão de chuva e à noite também. Olha, o Ricardo tá aqui falando, agradece o Ivas pelas imagens. Ivas, muito obrigada, viu? Essas imagens lindas aqui do nosso céu de Três Lagoas. Pois é, e a máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 34 graus e tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. E amanhã, quinta-feira, não está muito diferente não, viu? Tem previsão de chuva pra Três Lagoas e região. Vamos conferir então aqui no nosso painel. Três Lagoas, então amanhã tem máxima de 36 graus, gente. Olha só, Brasilândia máxima de 35 graus. Água Clara também 35 graus. Com previsão de chuva na parte da tarde e da noite. Lá em Aparecida do Tabuado, vamos ver como que vai ficar por lá. Máxima de 34 graus. Paranaíba 35 graus e Inocência também. Então saiu de casa, já sabe, pega o guarda-chuva, porque pode chover a qualquer momento.